o japonês estralado já cedo já trocou o quadro da bike né que o quadro da minha bike coloquei um quadro mais massa ali preto e o japonês eu dei o meu quadro para ele colocar na bike dele o cara quebrou tudo o quadro da bike dele e ia ficar sem rolê então hoje a gente vai dar um rolê no tatuquara vocês não conhecem o tatuquara e nem o japa conhece o tatuquara mas vocês vão conhecer só pra vocês ficarem sabendo eu acho que esse vídeo tá saindo nesse dia aí mas é de tem um mês um mês que foi gravado antes já que eu sou muito otário o equipamento crianças usem equipamentos sempre não use se mata eu acho que esse vídeo foi gravado há um mês atrás da data que ele foi lançado então é assim que funciona o meu programa o que dá hora aí colocamos vai tudo enfileiradinha no carro e eu cabe bastante coisa cara deixa eu ver se tem água aqui cara nossa água é da mormai água da mormai mormai patrocinou mormai patrocinou mormai patrocinou nós né com água tá rasgado mesmo caralho que bizarro isso velho aquela que vira aí ele faz assim ó aí coisa nossa senhora mandou radu arrumamos uma treta aqui para nós fazer o joe vai dropar aqui de tremei a nozulip e eu vou mandar a nozulip para crossfit vou pegar assim ó a treta eu quero quebrar o cara que eu quero tirar três eu quero uma cara de doido cara a dor e sofrimento nossa mano se você erra essa eu vou mandar a sua cara que é uma faixa lá já tem o tensor ali aquele adianta ó ó ele quer que eu que eu grave o nome das manobras dos caras então eu vou fazer assim ó não tá tá pegando tudo sabe porquê porque eu manjo da sua câmera ele é o cuzão já vem mais um crossfute e aí 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 o que é onde vou fumar daqui ó Essa manobra é aquela que coloca assim, e daí gira. Ih, arregou, hein? Boa! Mais uma! Mais uma, vou tentar deixar um pouquinho mais próximo. Mas tá bom, peguei aquela, ficou boa. Boa! O chão é quieto mesmo, hein, cara? Nossa! Ai, caralho! Filmei! 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 Ô, T2, para de arregar aí e joga esse flare, cara. Vou jogar, calma. Não, mas é a terceiro já, a quarto, sei lá, quanto que é. Flare é a manobra que faz assim. É, é um negócio que você vai aqui e louca. Mas a manobra faz tempo, é você que tá arregando. Ah, meu ombro. Ih, zoou. Machucou muito, hein? O ombro zoado. Tá igual você aí, ó. Só que você já sarou o joelho, né? Esse joelho aqui. Já quebrou, já machucou, já machucou, já quebrou, já. Esse pack é do vídeo anterior, que nós tava lá em São José, lá. E o Renan fodeu o joelho, só que não foi filmado, né? Foi, não foi? Não foi filmado. Agora o T2, o ombro. Cara, tá todo mundo fodido aqui. O Joe tá com o pé zoado. Esse aqui tá com o joelho zoado, eu tô com a mão zoada. O T2 agora tá com o ombro zoado. O Japa... Tá com o cérebro zoado. O Japa tá com o cérebro zoado. O Japa tá com o cérebro zoado. É que às vezes eu não penso. Pô, filma ali. Fica a manobra antes de jogar. O que que você vai jogar? Olha pra câmera. E fala. Tô, tô falando aqui ó. Bar pra Teotep, pra Bar do Pan, depois eu vou tentar Bar. Teotep, Futirem, pra Vada, aí do Doropadelão. Nossa, caraca, nossa. É pra filmar? É pra filmar. É pra filmar? Filmou então. Essa aqui eu vou mostrar pro P.A. de SC lá. Essa eu vou mostrar, velho. Como é que é o nome do nosso brother? Diogo. Diogo. Ô Diogo, se você tá vendo esse vídeo aí, coloca aí. Chupa Nitro City nos comentários aí. Só pra pegar a consciência do Diogo aqui ó. Eu? Olha aqui. Como é o nome dele? Arrego? Não, é Diogo. Verdade. Coloca aí nos comentários. Vai, mais um, Felipe. Mais um, Felipe. Agora que vocês falaram o nome do Diogo, eu tenho que acertar antes que ele, hein? Joga pensando nele. Eu tenho que acertar antes dele lá, então eu tenho 30 tentativas. Uma. Uma. Primeira mano. Tu é um artifício de edição. Ah. Você vai colocar o vídeo de ontem? Ontem é o de São José. Ah não. O vídeo anterior de ontem, eu não sei qual que é. Que eu mandei o Noli? Tem que testar velho? Quinhais. Quinhais. Aqui lá eu não sei se vou fazer o livro. Talvez eu mande as imagens pra vocês. Porra-se. Aprendi Noli e Whip, homem. Qualquer coisa eu coloco ali pra falar. Verdade, verdade. Vi que eu desafio. Foi de kamikaze ainda, ele pegou tanta manha que depois ele teve confiança pra eu mandar ele em kamikaze Isso aqui é foda, mano Ih, aprendi um dia Não sei o que aconteceu comigo, mano Nossa, mano, eu tô com aquela síndrome lá, síndrome de Diogo de São José, mano Pô, não vai poder deixar todas essas doenças aqui, mano Olha o piazado de São José Piazado de São José, chupa goski Vocês não vão ficar bravos, vocês tem que ter vergonha na cara e mandar o ipe de bariope, é só isso Assim, ó Cusão, cuzão do caralho Olha que cuzão, cuzão, mano Mais cuzão do rolê, mano Chupa ele pros vídeos Chupa nóis Ele é o quê? Ele é o... Peretrante Não, o outro lá Ele é o Almeida Ele é o Almeida Ele é o Almeida Se inscreva no Ilhão Almeida Aí o outro cara da Vê lá Olha lá, o que chegou ali, ó Chegou, Arrego Chegou Arrego Os malucos aí, mano Arrego? Ô, dá um oi a nós aqui, Piaz Você vai estar nas redes sociais Muito bom Oi, Elê Vamos a... Vamos para o ferramenta aí Fala direito Sou ele, S7 Japa, vamos jogar uma aí Não sei, qual que vai ser Fala aí, Japa Foi, foda-se Então pega lá, então. Ah, agora mandou. Claro, eu tava zoando, né, mano? Ô, Gus, manda um bar aí pra nós, então. Na elegância, na elegância. Muito bom. Olha a corrente. Olha que legal que ela é. Tem que ser o contrário, tem que ser pra cá. Então olha a minha corrente, ó. Ó, a coroa que a Dream mandou pro T2 e o T2 me vendeu, viu, Dream? O cara não mandou peça pro cara? O cara vinha das peças, mano. Não pode falar isso aí, rei. Então eu não falei. Ele não vendeu pra mim, beleza, Dream? Ô, Leal, deixa eu filmar essa. Aqui fica bom. Pode vir, pode vir, pode vir. Qualquer um, os dois, talvez. Não, dá um jeito aqui, se vira. Ó, você ficou bem legal, olha aqui. Pode jogar, ficou bem legal. Joga bem na quina pra aparecer bem a roda de janteira. Venha! Boa, ficou bonito. Cadê o japa? Cadê o japa? A gente disse que a roda dele foi pro pau. Pode estar lá no trabalhador tirando xerox pra ver. Sério? O que, tá ruim mesmo? Avisa, só avisar quando for vir. Venha, venha. Venha logo. Venha você. Tá dando cu aí. Nossa, jogada é horrível, cara. Atrapalha se eu ficar no vulcão? Pra fazer história? Horrível é meu peru, mano. Tudo mais questão de coisa. Quando você coisir... Se o meu charregou. Tua tênis, desculpa. Ó, vai ou não vai aqui, caralho? Tem quatro minutos aqui já eu filmando essa porra aqui. Acabando a bactéria. Oi, Léo. Oi, Léo. Oi, Léo. Dá uma motivada no cara, hein? Ô, João. Dá uma motivada no cara, hein? Venha! Boa! Tá faltando a velocidade. Tê, Zão. Boa! Isso! Filmei também, caralho! Melhor pai do rolê, caralho! Qual manobra aqui é, Léo? Naquele... Ô, no cutuquinho? Ei, vamos apagar um palco, Scott Kramer? Por quê? Flare Challenge! Flare Challenge! Flare Challenge! Flare Challenge! Vou fechar aquele barulhinho agora. Eu já fiz o barulhinho aqui. Vai! Isso, vai! Vai que eu vou filmar no Instagram da Nitro City. Tá louco, T2. A desculpa é do cego amuleta. A minha é o ombro. Ô, a gente não filmou nenhuma manobra do colombiano, né, cara? Qual manobra que você vai jogar pra nós aí? Porque eu vou fechar esse vídeo já. O Japa já caiu, mandou 3x6. O T2 já... O T2 fez uma linha, caiu, se machucou. O Joe... Arregou. O Joe só arregou hoje. Yo! É isso aí, hermano. É hermano que fala? Hermano. Boluda. Boluda. Por quê, boluda? Boluda? Boluda da Argentina. Era Argentina, né? Ah, mas é isso aí. Chega de vídeo. Falou, valeu, galera. É nóis. O quê, cara? Ah, olha lá. Você tá falando. Sim, mas eu falei, cara. Que eu vou filmar aqui, eu vou colocar no crédito. Ah, não. Foi filmado o Foot Jam dele ontem. Acho que foi. Então, fica com o Foot Jam do Japa aí por hoje. O quê? Olha, profissional. Aí! Boa, esse foi melhor. Boa! Transcrição e Legendas Pedro Negri